Então vocês tem a cena de vocês lá, né? E eu quero colocar alguns materiais aqui. Eu não preciso necessariamente fazer todos os materiais do zero, tá? Da mesma forma que a gente trabalhou com os materiais físicos lá... Quando eu entro no material físico aqui, eu tenho algumas pré-configurações aqui que vão me dar o básico, né? Glossy, né? Brilhoso, acetinado, fosco, com verniz, então pintura... Eu tenho diferentes graus de brilho, isso no material físico. Mas a gente não falou aqui, eu tenho que mudar o meu renderizador, senão não aparece. Mas nós temos alguns materiais específicos do Mental Ray. Se eu pretendo renderizar com o Mental Ray, é vantajoso pra mim utilizar... Quando eu mudo aqui, tirei do Arnold, botei Mental Ray, aparece em materiais da Autodesk... E eu tenho a minha Mental Ray, que eu tenho esse Art e Design, tá? Esse material Art e Design, ele é o material do Mental Ray, digamos. Ele é o material que vem com o Mental Ray. O Mental Ray, ele é... consegue ler esse material com maior facilidade. O que isso quer dizer? Os algoritmos, da maneira como esse material é construído, são alinhados com a maneira como o Mental Ray entende materiais. Então eu posso utilizar isso aqui. Como é que eu vou utilizar os materiais do Mental Ray? Bom, olha o nome dos mapas. Diffuse Color, Roughness, Reflection, Transmission, IOR. Então, Translucência, Anistropia. Todos os conceitos que a gente já aprendeu, né? Então, Diffuse Color, a cor difusa. Anistropia, a gente falou ali nos sombreadores. Então, eu tenho como saber. Mas eu tenho também aqui, ó, Select a Template. E dentro do template eu tenho, ó, padrões básicos, né? Acabamento fosco, acabamento peruado, acabamento com alto brilho, glossy. Aí, madeira invernizada, madeira com brilho, concreto bruto, concreto polido, cerâmica com alto brilho. Piso cerâmico. Então, eu tenho esses materiais aqui, ó, vidro. Vidro jateado. Eu tenho alguns materiais. Ah, pessoal, mas eu não tenho todos os materiais. Mas eu utilizo esse template como a base do que eu quero fazer. Por exemplo, quero fazer placas de mármore. E não tem aqui placas de mármore. Ué, mas tem cerâmica, glazed. Eu posso começar desse material e depois colocar o meu mapa no difuso, ok? Então, eu posso utilizar esse art e design. Especialmente para alguns materiais, né? Alguém comentou aí que estava tentando fazer água, vidro. Então, por exemplo, vidro eu já tenho aqui, ó, Glass Team Geometry, Solid Geometry. Então, a gente viu que tem uma diferença do vidro quando é só uma folha ou quando eu tenho uma massa, um volume de vidro que a luz refrata dentro de maneiras diferentes. Então, eu preciso de algoritmos diferentes para descrever a mesma coisa, né? Então, vou selecionar daqui para usar como base. E aí vocês sabem mexer nessas configurações de acordo com o que a gente aprendeu com os materiais estándares. Deem uma olhada também nos materiais da Autodesk. Então, na Autodesk ali eu tenho água. Então, se eu entrar na água ele tem algumas configurações, ó, piscina, uma piscina reflexiva, um rio, lago, oceano. Então, ele já tem algumas configurações de como essa água vai exportar, né? Como vai ser o bump, a rugosidade dessa água em relação à minha intenção, ao tipo de água que eu quero passar. Mas eu tenho também cerâmica, concreto, um genérico, vidro, madeira. Então, eu tenho alguns materiais, né? Metal, pintura metálica, espelho, vinil, que eu posso utilizar. Ok? Então, utilizem isso aqui como base para o que vocês querem fazer. E tudo depende do renderizador que eu estou utilizando, né? Se eu não for utilizar o Mental Ray, não tem. Se eu pegar esse Art Design e aplicar em toda a minha cena e não utilizar o Mental Ray, eu não vou conseguir renderizar, porque o outro renderizador não vai conseguir ler esse algoritmo. Mas o Mental Ray vai conseguir ler, por exemplo, material físico, vai conseguir ler os materiais da Autodesk. Tudo bem?